Rede Economia No mês das mães, um coração de ofertas pra você, olha! Alcatra, 17,98 Carré suíno, 7,59 Feijão carreteiro, 3,99 Shark PA, 14,99 Itaipa Baratão, oferta especial Coca-Cola, 3 litros, 5,79 Brilhante, 3 litros, o litro sai por 5,49 Rede Economia, tudo pra você economizar mais! Bebou com a alteração? Bebou com a alteração?